Fala galera, bem-vindos. Hoje vou mostrar como fazer texto com efeito vazado, com transparência, em vídeos pelo celular. O método é gratuito. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Vamos começar criando dois textos. Para fazer os textos irei usar o aplicativo PixArt. Toque neste botão. Escolha o fundo transparente. Vá na ferramenta texto. Escolha alguma fonte. Vá na ferramenta cor e escolha a cor desejada. Você pode fazer um efeito gradiente, com duas cores se preferir. Toque aqui para salvar esse texto. Agora vamos criar mais um texto. Vá na ferramenta texto. Digite o mesmo texto. Escolha a mesma fonte. Vá na ferramenta cor e escolha a cor preta. Vá na ferramenta borda. Coloque uma borda branca e de tamanho 10. Salve esse texto. Agora vamos usar o aplicativo CapCut para finalizar. Vá em novo projeto. Escolha o seu vídeo. Vá na ferramenta camadas. Escolha a imagem com o primeiro texto criado no outro aplicativo. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta camadas de novo. Escolha o seu vídeo novamente. Posicione perfeitamente em cima do primeiro vídeo. Vá na ferramenta de remover o fundo. Vá na ferramenta de remover o fundo. Toque em remoção automática. Vá na ferramenta camadas de novo. Escolha a imagem com o texto, com preenchimento preto e borda branca. Vá na ferramenta mistura. Escolha a opção, clarear. Redimensione e posicione o texto perfeitamente em cima do outro texto. Ajuste a duração das camadas com os textos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau.